Bom, Pepe, agora vamos para um desafio. O desafio de hoje foi pensado especialmente em eu sair da dieta. Nossa, eu tô na dieta, hein? Vou colocar uma brincadeira ali pra eu ter uma desculpa pra sair da dieta, que é a brincadeira do biscoito. De boa na testa? É. Parece simples, inofensiva, você conhece a brincadeira? Cabe meio biscoito aqui, mas... Não vale, o Pepe tem um prato na testa, aí é sacanagem. Mas enfim, vai colocar o biscoito aqui e a gente tem que fazer ele cair na boca. Tem tempo, né? Então, calma aí. Agora que tá a surpresa do desafio. Quem conseguir comer o biscoito primeiro tem o direito a fazer uma pergunta polêmica pro outro. Tá. Então se eu e você, no mesmo tempo, eu colocar o biscoito primeiro na boca, eu posso fazer uma pergunta pra você. Se você comer primeiro, você pode fazer uma pergunta pra mim. Tá. Preparado? E se quem deixar, tipo, deixar cair? Se cair no chão, bota no testa de novo e começa do zero. Não pode usar as mãos, tá? Só o rosto. Então bora, Pedro, pode pegar... Vou pegar aqui o meu biscoito. Pega aí. Vou pegar aqui a minha bolacha, né? Aí põe na testa. Quando falar, já. Tá? Tá. Então calma, que eu tô nervosa. Não vale roubar, não. E não vale fazer assim com a cara pra frente pro biscoito ir. Como não? Mas é assim que o biscoito ir. É verdade, né? Vai. Um, dois, três e já. Caramba, meus cílios. Que doido. Como é? Você pegou com a mão. Eu ia. Olha como é que tava puxando. Caramba. Eu fui muito devagar. Como que você fez? Tá, vai, Pedro. Eu estava na farofa junto com você. Sim. Você viu os beijos que eu dei. Aham. Eu estava cuidando de você pra você não pegar porque sua mãe falou assim, ah, Bela, não fica com ninguém porque você não pode sair de fofoca. Sim. Eu não vi nenhum. Nenhum, nenhum, nenhum. Porque eu sou muito cuidadosa. Quantas pessoas você pegou na farofa? Ó, eu já contei isso várias vezes porque na farofa eu meio que tava com o João. Ah, não, então... Não, peraí. Aí você é. É porque eu meio que tava com o João. Tá, tá, tá. Aí no último dia a gente meio que brigou, eu falei... Eu dei no... Vou ficar com todo mundo e aí no total eu fiquei... Caramba. Quatro pessoas. Só quatro? Uhum. Você ficou só com duas. Ah, mas eu tava ali no... E eu ainda escondido, eu mandei muito bem. Não, você tava... É porque você brigou com o João, é por isso que você falou. Ah, cinco com o João. Tá. É. E a inicial da segunda pessoa. Aí você tenta ganhar o próximo desafio e aí você mergulou. Vai. Pode ir? Aham. Perdi. Caramba! Ai, caiu coisa no meu olho. Eu vou acabar as bolachas daqui. Muito difícil, muito difícil. Bum! Tá caindo farelo tudo no meu olho. Será que eu tô jogando futebol e ariga... Onde tá o meu? Ah, não tô gostando mais. Tô cheia de farelo de biscoito. Pergunta, Pedro Barbosa. Tá, ganhei. A pergunta que eu queria fazer... Eu não ia colocar a inicial de todos. Inicial da segunda pessoa. Da segunda? Da segunda pessoa que você beijou no último dia. Onde alguma que você lembra? Sem ser essas duas que você me falou. Tá. L. L? Então tá. Bora continuar o programa, né? Foi bem bacana esse desafio. Eu não gostei. Eu perdi todas. Eu jurava que eu ia mandar bem. Mas bora voltar para as perguntinhas. Chega de desafio, chega de polêmica, né? Que acabou caindo tudo contra mim. Chega de desafio, chega de polêmica, né? 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 Chega de desafio. Obrigado.